Música Um raio-x da malha ferroviária no Brasil. A Agência Nacional de Transportes Terrestres apresenta um documento com os principais problemas do setor e aponta soluções para a melhoria desse tipo de transporte. Veja na reportagem da NBR. Música Durante um ano, foram analisados 58 trechos de ferrovias no país. O estudo, coordenado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, revela que grande parte delas tem potencial para transportar passageiros. Música 22 projetos existentes no país, que pouca gente sabe que existe, estão sendo tocados. 22 projetos estão aqui relacionados, inclusive muitos com o seu projeto completo. E a ideia é isso, resgatar primeiro a malha existente, onde tem ociosidade, fazer VLTs, trens regionais, enfim. E na malha nova que vai ser construída também, a previsão de passageiros. Música Um dos principais problemas detectados foi a superlotação das poucas linhas em operação no país. Nós entendemos que isso aí, inclusive, tem um reflexo muito grande na violência, tem um reflexo na evasão escolar, tem um reflexo na saúde, porque a pessoa já amanhece estressada, já começa brigando, entrando no transporte. O relatório apresentado em Brasília mostra a necessidade de recuperar as ferrovias para transportar passageiros. Seis projetos já estão com todos os estudos concluídos e prontos para sair do papel, segundo o levantamento. Um deles é o trem que interliga cinco municípios da Serra Gaúcha e pode beneficiar até um milhão de pessoas na região. Que a gente possa servir como um projeto piloto, que o governo comece a operacionalizar, fazer o projeto executivo, começar as obras, para que a gente possa, a partir do trem regional da Serra Gaúcha, avançar no Brasil inteiro. Música Os outros projetos são o trem que liga Londrina a Maringá, com extensão de 150 quilômetros de ferrovia, a linha entre Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que ficaria com um total de 100 quilômetros de extensão, o transporte ferroviário entre Conceição da Feira, Salvador e Alagoinhas, na Bahia, com 224 quilômetros, o trem que liga municípios do Maranhão e do Piauí, com 244 quilômetros, e um trem de passageiros que liga São Luís e Itapecuru-Mirim, no Maranhão, com extensão total de 115 quilômetros. Música Não é só o transporte passageiro que vai resolver o problema, é mais o transporte passageiro com os ônibus, enfim, um sistema de transporte integrado, de boa qualidade, e que vai amenizar, pelo menos, esse aspecto que a gente tem observado nos últimos tempos. Música 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 Música